Olá meus amigos e minhas amigas, convidando vocês a fazer um vídeo, vocês estão vendo que o cenário hoje está diferente? Queria convidar vocês hoje para gravar um vídeo aqui ar livre, para vocês ver bem a natureza, ver tudo aqui de perto Vão fazer comigo aqui hoje uma receita que eu vou mostrar para vocês, é muito fácil, mas sempre compartilho com vocês Mas antes de tudo, convida aqueles que estão chegando na família rural da Caipira a inscrever, gente Não esqueça de ativar o sininho, porque se vocês inscreverem e não ativar o sininho das notificações Lá vocês assinam, vai lá naquele lugar que fala assim, todas, todas, que vocês não estão recebendo todos os meus vídeos Porque se vocês só inscreverem e não ativar o sininho, vocês não vão estar recebendo meus vídeos, gente Então inscreva, ativa o sininho para estar recebendo os nossos vídeos que estão passando todos os dias De segunda a sexta tem vídeo para vocês no canal, gente Inscreva, comente, compartilhe, gente Compartilha com a família aí, com os amigos, com os vizinhos aí, com todo mundo aí, gente E não esqueça de dar aquele like, gente O like ajuda muito aí para o povo saber que o YouTube vai informar dos nossos vídeos para vocês aí Porque quer dizer que quanto mais like, melhor ainda Mas está tendo muito pouco like, gente Vamos aí, ajuda aí a um rural da Caipira aí, dá like, muito like lá para nós, hein Mas vamos embora, gente, vamos fazer hoje comigo aqui Vamos fazer um quibe, gente Um quibe vegetariano, um quibe vegano Só com legumes, gente, já estou aqui, ó Eu deixei de molho, deixei de molho por 4 horas Aqui tenho 250 gramas de farinha de quibe Já está espremida, deixei de molho e já está espremidinha, gente, ó 250 gramas Esse aqui eu vou fazer para aqueles que gostam de carne Quem não gosta de comer aqueles sem a carne, aqui, ó Vamos estar fazendo aqui, ó Vamos fazer isso aqui primeiro Aqui, gente, eu tenho aqui, ó Uma cenoura grande, ralada Uma cenoura grande, ralada Gente, fica muito gostoso, gente Ensina o povo a comer cenoura e beterraba Aqueles que não gostam de legumes vão comer legumes, gente Uma beterraba ralada, ó Média, não muito grande Esse prato, gente, fica muito gostoso Amanhã meu filho vai vir para cá Eu quero ver se ele vai comer Se ele vai saber nem o que é isso Vai falar, meu Deus, que delícia Uma batatinha média Ralada também Tudo cru, viu, gente Vou colocar tudo aqui, gente Depois eu vou passar para uma vazia maior Não para mim, porque eu estou mexendo Aqui, ó Gente, eu tenho meia cebola aqui Mas eu tenho uma cebola Mas eu vou usar só meia Porque o povo não gosta Me dá só um pouquinho de cebola Para não aparecer muito cebola Vocês podem usar bastante, viu, gente O tempero aqui, gente É a gosto de vocês Um ovos Inteiro Um ovos Cheiro verde Vou colocar um pouquinho Cheiro verde para não aparecer muito Cheiro verde Aqui no indicador, gente Eu tenho batido aqui Bati duas colheres de azeite Bati duas colheres de azeite E mais ou menos Uns cem gramas Ou não pesei mais Mais ou menos, assim Uns quatro galhos De hortelã, gente Bati hortelã Bati um pouco de tomate Aqui tudo junto Para fazer esse molho Para fazer esse creme, ó Hortelã Com tomate Olha É de água na boca, gente Vou colocar aqui Meio pote desse de tomate Porque eu já coloquei tomate ali Vou colocar só meio Olha Esqueci de pegar uma colher, gente Vou pegar uma colher Que tem mais coisa Para colocar aqui Uma pitada de sal Mas a gente vai provar o sal Vamos ver se vai ser Precisa mais Sal Duas colheres de shoyu Duas colheres de mostarda Uma colher de alho amassado Olha Ou espremido, gente Amassei e soquei aqui No meu pilãozinho Não pode esquecer do alho, hein O alho é para dar aquele saborzinho, né Agora vou mexer bem aqui, gente E já vejo que está faltando sal Alguma coisa que vai faltar aqui Já volto aqui com você Vou mexer bem aqui Vou despejar de uma vasinha Mais espaçosa aqui Para mim mexer direitinho Gente, pensa que gostoso que já está Já provei o sal, gente Não vai precisar de colocar sal, não O sal vocês vão provando E os temperos Olha, gente Faltou o orégano Vou pegar o orégano também Porque o orégano é tudo de bom aqui, hein O orégano é a farinha de rosca caseira mesmo, gente Vou colocar uma xícara E vou ver se eu precisar de usar mais Eu vou estar falando para vocês Vou colocar o orégano aqui Que falta e vou amassar Depois eu vou mostrar para vocês E eu modelando eles 250 gramas Dividir um pacote de um quilo Dividir em duas Fazer duas receitas Uma eu vou fazer vegano E a outra para quem gosta de carne, né, gente Com carne moída, né Aquele quibe tradicional, gente Vou fazendo isso aqui É o tradicional Que todo mundo gosta Que faz, né Um ovos Esse aqui, gente É o jeito que eu faço Daí cada um tem um jeito de fazer Esse é o meu jeito Uma pitadinha de sal Alho Que não pode esquecer, né Minha nora ama Quibe aqui, gente Daí como eles vão vir visitar aqui Final de semana, né Hoje eu estou gravando esse vídeo É num sábado, viu, gente Mas não sei qual dia que eu vou postar É um sábado Que no final de semana Sempre faz bastante salgado em casa Orégano Cebola Aquele pouco do creme Que eu deixei Que tem bastante Hortelã Porque o quibe Se não, sem hortelã Para mim não é quibe, gente Eu amo O quibe com bastante hortelã Então eu bati Bem, bati no indicador Fiz um creme aqui, ó Bati com tomate Olha, coloca tudo aqui A metade de um tomate Cortado em cubo Se você tiver pimentão O que você tiver Vocês colocam Eu já estou colocando O que eu tenho Mas fica muito bom, hein Trezentas gramas De carne moída Trezentas gramas De carne moída Falta o cheiro verde O verde, gente Agora eu vou colocar Uma colher de azeite Esse aqui é o tradicional, gente Cada um faz de um jeito Eles estão mostrando O jeito que eu faço O meu Vou colocar Uma xícara aqui também De farinha de rosca Orégano Já coloquei, né Já coloquei o orégano, né Coloquei o orégano Uma xícara de farinha de rosca Uma xícara de farinha de rosca Aí, gente Mexer bem mexido Macetar, amassar Bem amassadinho Para poder modelar Esse aqui Vou colocar uma colherzinha De Shoyu aqui também Shoyu é muito bom Vou colocar uma colherzinha A gente ama shoyu Gente, eu vou deixar aqui Essa massa agora E vou modelando Aqueles outros lá O quibe Pegando ali E depois volto Modelar esses aqui Quero mostrar para vocês Esse depois de tudo Prontinho Modelando eles Vou modelar para vocês verem Vamos que vamos, gente Ali, ó Os nossos quibe Vegano ali Já está tudo prontinho Modelado aí, ó Os modelinhos aí Cada um vai de um modelo, né Já é o meu jeito Que eu faço é assim Olha aí, ó Olha aqui para vocês verem Como que é fácil e rápido, ó Ó Passa na farinha de rosca, né Olha Viu? Tudo bem prático, ó E rapidinho você faz, viu, gente Viu? Como é que fica bonitinho Eu quero mostrar para vocês E eles, gente Vou fritar nem que sejam os dois Porque isso aí que é para nós Comer amanhã, né Final de domingo Nós estamos fazendo Hoje, daqui a pouco Eu vou fazer empadinha Quero fazer um monte de salgado Vem o que que eu vou fazer Tudo aqui Vamos fazer pastel Um monte de coisa Para comer final de semana, gente Final de semana aqui Sábado e domingo Nós só comemos, hein Tem que aproveitar Comer bastante E faz dia que a gente Não faz salgado Já tem uns quatro Final de semana Ou mais que eu não faço salgado E sempre eu faço salgado Sempre tem coxinha Sempre tem um salgado Na geladeira E agora eu estou sem E agora eu vou começar A fazer já, né, gente Eu quero mostrar O que eu fazer Eu vou mostrar para vocês Depois de frito Para vocês verem Vocês viram aí Como é que fica o skib Estão gostando, gente? Estão gostando? Vamos dando like Like, muito like aí, hein E quem inscrever, gente Quem chegar agora Que não é da Mural da Caipira Inscreva, gente Ativa o sininho Das notificações Que vocês recebem Vocês ativando o sininho Vocês vão estar recebendo Todos os nossos vídeos Que vão estar postando, gente Eu volto mostrar para vocês Depois de frito Quero mostrar para vocês Vou fritar junto com vocês Para vocês verem Como que vai ficar Fritinho, hein, gente? Olha aqui para nós fazer Pastel e pão de queijo Olha Olha aí, olha 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 que a dona Rose Acabou de trazer lá da fazenda Hum, que delícia Está falando de fazer Pão de queijo e pastel, gente Ai, que de água na boca, hein? Agora eu vou mostrar para vocês Só depois que eu estiver fritando Para vocês verem Olha aí, gente Fritando dois tipos Vegano E o outro tradicional Olha para vocês verem Aqui, gente Olha Já tiro e mostro para vocês Ali na mesa Olha, tudo prontinho Falei que isso aqui É o nosso café da tarde De domingo Que eu mostrei para vocês Comecei a fazer já no sábado Daí estou preparando aqui Está tudo preparado Só falta sal Dois empadão Um empadão é de frango O outro de palmito E está aqui, ó Os nossos quibe Quibe vegano E quibe tradicional E o nosso pastelzinho ali já, gente Ó Isso aqui é para nós tomar café À tarde Preparei tudo Domingo O nosso café da tarde Aqui de domingo Vai ser esse aqui hoje, gente Mas é isso que eu queria compartilhar Com vocês Que Deus abençoe a todos Gente Vão lá Assistir desde o começo Para vocês verem Como que nós fazemos Esse quibe vegano, gente Mas é isso que eu queria compartilhar Com vocês agora Nesta Domingo Eu estou fazendo no sábado, né Para nós comermos domingo à tarde Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês Que Deus abençoe a todos Tenha todos uma ótima tarde Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau